Você sabia que a equipe de Química Geral da Escola de Ciências e Tecnologia da UFRN promove ao longo dos semestres lives no YouTube, buscando resolver questões para sanar dúvidas dos alunos? Então, confira nessa reportagem relatos de monitores e professor sobre todo esse projeto. Sou coordenador do projeto de monitoria de Química Geral da ECT, do qual o componente curricular Química Geral trabalha tanto a parte teórica como a parte experimental. Esse trabalho vem sendo desenvolvido aqui na escola desde 2010, com o primeiro programa de monitoria. Agora, em 2018, nós temos o curso trabalhando tanto a parte teórica como experimental. Essa parte teórica que envolve a atuação dos monitores em auditórios, laboratórios e na parte dos atendimentos. A parte referente à distância, ou a parte virtual, envolve a atuação deles com preparação de videoaulas, plantões de ensino em Química virtual, como também trabalhando e atuando em redes sociais. Essa parte voltada ao atendimento à distância está bem sendo desenvolvida no nosso grupo desde 2015, com o início das videoaulas a partir do uso do YouTube, a ferramenta. A partir de 2018, começamos a trabalhar essa forma de atuação e contato com nossos discentes a partir do plantão de estudos em Química virtual, onde é a atuação que está sendo desenvolvida e foi criada agora, nesse ano de 2018, no projeto que nós coordenamos. A partir de todo esse trabalho da monitoria, tem também a atuação presencial, onde esses monitores atuam em atendimentos, na sala da monitoria, plantões durante toda a semana. Tem os atendimentos também na sala de aula, nos auditórios, atuando como monitores de turma, como também nas aulas de laboratório, nas semanas 4, correspondente às unidades do curso do componente. Eu fui monitor no ano de 2017 e 2018 e fiquei envolvido em muitos projetos, principalmente no ano de 2017, em que os projetos já estavam montados e a gente ia só sendo deslocado para esses projetos. O maior projeto de todos na monitoria de Química é o plantão de estudo em Química, que é conhecido como PEC, em que os monitores resolvem questões para os alunos de todas as turmas e sanam suas dúvidas. Vendo isso, a gente conseguiu ver algumas limitações nesse projeto e foi quando começou a surgir a ideia do projeto do Plantão de Estudo em Química Virtual, que a gente chamou de PEC-V, e como esse projeto poderia complementar o tão grandioso PEC. A ideia só se concretizou no ano de 2018, a ideia foi desenvolvida principalmente por mim e por outro monitor que atuou no ano de 2017, mas não pôde atuar no ano de 2018. Mas, mesmo assim, ele foi fundo nessa ideia. A gente conversou com o coordenador, o orientador, e ele gostou baixando a ideia e a gente tentou botar para frente e conseguiu. A gente conseguiu fazer, no ano de 2018, que foi o ano de criação, cinco edições, sendo uma delas no semestre de 2018.1 e as outras quatro no semestre de 2018.2. E o projeto do Plantão de Estudo em Química Virtual, ele tenta abranger quem não consegue estar no presencial, porque ele consiste em fazer uma transmissão ao vivo, gravando exercícios resolvidos na hora, solicitados pelos discentes, diante das dúvidas que eles tiveram na resolução de lista, de exercícios que eles procuraram. E o grande trunfo desse projeto é a interação direta com os discentes, mesmo à distância. Eu fui monitor durante o ano de 2017, da Monitoria de Química Geral da ECT, e a gente percebeu uma grande dificuldade, principalmente dos alunos que estavam em regime de exercícios domiciliar, como também dos que estudavam à noite, no caso de não poderem comparecer ao PEC presencial. Então, uma ideia que a gente teve, justamente depois da aula de laboratório, junto com o professor Felipe, foi elaborar um meio virtual de alcançar essas pessoas que não poderiam também comparecer ao PEC presencial. Foi elaborada essa ideia do PEC virtual, que é o PEC V, e dessa forma a gente conseguiu alcançar essas pessoas que não conseguiriam, de outra forma, ter esse apoio aos estudos. E, inicialmente, a gente foi vendo como a gente poderia fazer isso. E uma bênção, assim, foi a ECT disponibilizar uma equipe técnica e um pessoal que justamente fizesse a parte técnica e a gente da Monitoria fizesse a parte justamente do conteúdo, de realizar as questões e também comentar elas, fazendo a interação entre tanto os alunos quanto o exercício mesmo, explicando bem melhor do que seria, por exemplo, se eles estivessem estudando sozinhos, sem ajuda. Então, com a interatividade, a gente pôde resolver mais e, sem contar, auxiliar mais os alunos que, de outra forma, não conseguiriam. E um ponto muito forte é justamente a abertura que se teve a essas novas ideias, porque, muito provavelmente, em outra monitoria, em outro canto, simplesmente seria mais uma ideia que seria deixada de lado. Mas, realmente, foi uma coisa muito boa da equipe toda ter abraçado essa ideia e ter visto como ela poderia ser efetuada e, realmente, ter levado à frente e ter tido o sucesso que teve. Que foi justamente tanto a aprovação dos alunos como, também, uma aprovação de qualidade da própria equipe que viu que aquilo era muito bom. Então, se interessou pelo projeto, confira no link aqui na descrição para conferir todos os vídeos que eles já fizeram. Agradeço a todos os vídeos. Agradeço a todos os vídeos. Agradeço a todos os vídeos.